Bom lugar. Ei, olha, um homem não identificado morreu sábado durante uma troca de tiro com a polícia. Segundo informações, a vítima seria suspeita, não é verdade, Biscoito, de realizar crimes e estava acompanhada de outros dois homens, que também seriam do submundo do crime. Que é o quê? Se envereda por esse lado, Felipe Reis, na tela do nosso MN40 Graus. Assim que o arrastão começou, várias vítimas chamaram a polícia militar, que foi até o povoado Cerâmica Sil e conseguiu localizar o carro onde estavam os quatro bandidos. Houve perseguição. Os assaltantes atiraram nos policiais que precisaram se defender. Salatiel Silva de Araújo morreu durante o confronto com a polícia. Ele seria integrante de um grupo criminoso. Assim que um dos suspeitos foi neutralizado, os outros acusados foram trazidos aqui pela polícia militar para o hospital de urgência de Teresina. Eles estão internados. Para a polícia, todos pertencem a uma facção criminosa que age aqui em Teresina. Daniel Barros do Nascimento, vulgo catita, foi ferido com os disparos. Ele é investigado pelo DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, por pelo menos nove assassinatos. Foram apreendidos com os suspeitos um revólver calibre .38 e uma pistola .40. Já a Derleal de Macedo, outro assaltante, recebeu um tiro na mão. Sérgio dos Santos Filho está internado em estado grave. O corpo de Salatiel foi levado para o IML, Instituto de Medicina Legal. Os familiares já receberam a liberação para o sepultamento. Fomos ao QCG, quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí, onde estava o chefe do Departamento-Geral de Operações. Na verdade, as nossas viaturas do 17º Batalhão estavam em perseguição a esse veículo. O propósito já tinha passado, que esses elementos estavam fazendo assalto na região. E logo que eles perceberam que a viatura já estava se aproximando, eles começaram a efetuar disparos ainda, em movimento, contra a nossa viatura. Mais à frente, depois de uma perseguição de uns 5 quilômetros, eles saíram da estrada, já desceram atirando na nossa guarnição, que reagiu atirando também. Naquele momento ali, todos foram conduzidos até o HUT. Depois constatou-se que um deles foi a óbito. E os demais, um permanece ainda internado, e os outros foram levados para a central de flagrante para fazer todos os procedimentos, para que eles possam agora responder. Duas armas localizadas, um 38 e uma pistola. E várias vítimas, mais de 20 vítimas, compareceram à central de flagrantes, reconhecendo aqueles como os autores dos assaltos. Este é um dos assaltantes que, segundo a polícia, estava se passando como motorista de aplicativo. A PM afirma que ele dava apoio ao bando criminoso. Tivemos várias vítimas, das mais diversas formas, como você disse, nas portas e residências, abordando em alguns locais daquela região. O certo é que a polícia agiu rápido, identificou, localizou o carro com quatro elementos. Infelizmente, um teve o seu óbito confirmado, e os demais agora vão responder pelos crimes cometidos. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder, eu não sei. Mas eu vou perguntar para você. Um deles é suspeito de ter cometido nove, nove homicídios. Matou. É suspeito de ter matado nove. Aí é a pergunta que eu quero fazer para você. Ver se você tem condição de responder, porque eu não tenho. Porque esse cara estava solto. Mata nove e estava solto. A única certeza que a gente tem é que ele não vai matar mais ninguém. Essa certeza eu tenho. E isso eu posso afirmar. Matar ninguém, ele não vai mais. Mas o cara é suspeito de matar nove e está na rua. Ele sabia que ia morrer a qualquer momento. Se ele tirou a vida de nove pessoas, são nove famílias que estavam sedentas pela morte dele. A polícia vai começar a investigar para saber de onde foi que partiu. Isso aí. E se realmente existe uma ligação com essas supostas vítimas que ele teria matado, a mando de alguma delas, de algum familiar delas, eles podem ter morrido. Mas eu repito a pergunta. Matou nove e estava solto, por quê? É a velha impunidade, né?